A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão, debater a necessidade de reestruturação e fortalecimento do Fundo de Assistência ao Turismo. Conhecido como FASTUR. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da Comissão. A presidência informa que, conforme o artigo 120 do Regimento Interno, todas as votações dessa Comissão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones, que permanecerão abertos durante toda a reunião. Requerimento de Comissão nº 9747-2021, deputado Selin Citrocel. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para discutir políticas de incentivo ao uso de bicicletas e debater sobre a importância e necessidade do fomento do cicloturismo para o desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental do Estado de Minas Gerais. Deputado Selin Citrocel. Requerimento da Comissão 9944-2021. O deputado que subscreve, venha até vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater a importância do turismo religioso em todos na cidade de Cássia, tendo em vista a inauguração em 2022 do maior santuário que será inaugurado, dedicado a Santa Rita de Cássia, que terá capacidade de receber mais de 5 mil fiéis. Solicito, deputado, então, o professor Cleiton. Requerimento. Em votação, cada um, por suas vezes, requerimentos. Como vota, deputado professor Cleiton. Eu voto sim, presidente. Como vota, deputado Gustavo Mitri. Eu voto sim também, presidente. Aprovados. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos da autoria deste deputado. Muito bem. O deputado que subscreve, venha até vossa excelência, nos termos do artigo 103, Regimento Interno, que encaminha a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA, pedido de providência para que inclua nos termos de concessão das novas rodovias a possibilidade de liberação de pedágio para motocicletas, como já realizado em outros estados da federação. Do deputado Mauro Tramonte. Também do deputado Mauro Tramonte e do deputado Gustavo Mitri. Os deputados subscrevem e requerem, a vossa excelência, nos termos do artigo 100, Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater sobre o potencial turístico de São Lourenço e cidades que compõem a rota do Trem das Águas e seus atrativos gastronômicos, como o desenvolvimento da apicultura, dentre outros produtos. Então, passo a palavra, passo a presidência ao nobre deputado professor Clayton. Em votação, cada um, por sua vez, os requerimentos. Como vota o deputado Gustavo Mitri? Eu voto favorável, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Pela aprovação, senhor presidente. Deputado professor Clayton também vota pela aprovação. Devolvo a presidência ao deputado Mauro Tramonte. Obrigado, professor. Passo, então, a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a necessidade de reestruturação e fortalecimento do fundo de assistência ao turismo FASTUR. O nosso objetivo aqui é apoiar e incentivar o turismo no Estado como atividade econômica e como forma de promoção e desenvolvimento social e cultural em cidades históricas e localidades com potencial turístico. Todos nós sabemos que, com a pandemia, o setor de turismo foi afetado e, consequentemente, milhares de postos de trabalho foram encerrados. Os profissionais que atuam diretamente no setor foram atingidos e prejudicados com a paralisação drástica do setor. Assim como acontece em diversos setores, é de suma importância que o setor turístico tenha incentivos financeiros para contribuir com a retomada das atividades. E, de acordo com a Lei nº 15.00686, barra 2005, o FASTUR tem como objetivo, em conformidade com a política estadual de turismo, apoiar e incentivar o turismo como atividade econômica e como forma de promoção e desenvolvimento social e cultural em cidades históricas. Estâncias hidrominerais localizadas no circuito turístico e em outras localidades com reconhecimento potencial turístico. Segundo a legislação, o agente financeiro do FASTUR é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, e já o órgão gestor é a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Seculti, e a supervisão financeira do gestor e do agente financeiro do fundo cabe à Secretaria de Estado de Fazenda. Ainda conforme a norma, poderão ser beneficiadas de operações de financiamento com recursos do fundo às pessoas jurídicas, cujas atividades se enquadrem nos objetivos da política estadual do turismo. E nada melhor do que reunir aqui, nessa audiência pública, os representantes do setor para juntos debatermos sobre este tema. Afinal de contas, somos sabedores de que nosso Estado está sempre aí entre os mais visitados do país, com a expansão no setor reconhecido recentemente em pesquisas nacionais. Todavia precisamos de mais informações acerca da maneira com que o Estado vem trabalhando para fomentar o setor do turismo e reaquecer a economia em Minas, como o Fastur vem atuando. Quais aí ainda são suas fontes de receita, se podemos adequar a norma para sua efetividade, para que o fundo cumpra o que o seu real papel é estabelecido desde a Constituição mineira, em que já se vislumbram o turismo como fonte de desenvolvimento do nosso Estado. Para tanto, então, aproveito a oportunidade para informar a todos que encontra-se em tramitação, aguardando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto número 3037-2021 de nossa autoria, que determina que sejam destinados 10% dos recursos arrecadados com as novas concessões de rodovias ou permissões do Estado para investimento no turismo. Talvez isso seja um ponto de partida para a retomada de uma das fontes de arrecadação do Fastur, cuja lei também é objeto de alteração em outros projetos já apresentados nessa Casa, são os PLs 1963 e 2178-2020. Por essas razões, como presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, solicitamos essa audiência pública, na esperança de que podemos e possamos revelar o potencial deste fundo para o setor. Sejam todos bem-vindos e que o nosso turismo volte dentro da nossa realidade, com toda a força, força máxima, pois sabemos a importância dessa atividade em toda a sua cadeia produtiva para a economia do nosso Estado das Minas Gerais. Bom, a presidência convida a tomar assento à mesa aqui. Eu acho que nós temos poucos. Solicitamos, então, para a compromesa, o Geber Soares de Oliveira, Superintendente Central de Administração Financeira, representando o Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário do Estado de Fazenda. Muito obrigado, Geber. Convidar também aqui a Alexandre Carlos Xavier Brandão, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Estado de Minas Gerais. Pode chamar ela também, que agora... A BAV. Também convidar aqui o Antônio... Desculpe. Roberto Luciano Fortes Fagundes, presidente da Federação do Converso e Biru do Estado de Minas Gerais. Convidar também Flávia Nogueira Ribeiro, Superintendente Política de Turismo da Secretaria de Estado de Turismo. E convidar também o Ângelo Luiz Rezende, gestor governamental da Secretaria do Estado de Cultura e Turismo. Por gentileza, pode assumir a mesa aqui. Queria dizer que está presente conosco também, convidado o Leones Oliveira, secretário, Secretaria do Estado de Cultura, Secretaria de Cultura e Turismo, está remotamente. Muito obrigado, Leones. Grande abraço aí. Sei que você está viajando, mas está ligado conosco aqui. Muito obrigado. Estou te vendo aqui. Também o Rubem José Amaral de Brito, Superintendência de Diretoria Comercial do BDMG, representando o Sérgio Gusmão, diretor-presidente do BDMG. Também conosco o Daniel Magalhães Junqueira, diretor do Instituto Estrada Real. Matheus Aniel, da Associação Brasileira de Bários e Restaurantes de Minas Gerais. Alexandre Magno de Moura, vice-presidente da FEComércio de Minas Gerais, representando a Maria Luíza, que é a presidente interina da Federação do Comércio de Bens e Serviços. Esquecemos alguém? Vamos lá. Alexandre Magno de Moura, vice-presidente do FEComércio. Alexandre Sampaio de Abreu, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. A palavra já está aqui conosco. Ângelo Luiz Rezende, gestor governamental da Secretaria de Cultura. E são esses os convidados, por favor, se qualquer coisa a gente fala daqui a pouco, se tiver esquecido o nome. Muito bem. Primeiramente, eu vou passar aqui, então, a palavra ao Daniel. O Daniel, acho que ele está com um compromisso aí para ser assumido. Então, eu gostaria de passar a palavra aqui ao Daniel Magalhães Junqueira, diretor do Instituto da Estrada Real. Por favor, pode ocupar aí, Daniel, o microfone. E nós estamos aqui a seu dispor para te ouvir a sua explanação. O Daniel está nos escutando? Daniel? Eu, Daniel, o seu microfone está desligado do seu aparelho, por favor. Olha aí, Daniel, dá uma... Aciona o seu microfone, por favor, Daniel. Agora sim, Daniel. Agora estamos chovendo e estamos vivendo também, por favor. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado, deputado. Primeiro, parabéns. Eu acho que realmente o turismo fomenta o emprego e o desenvolvimento. Mandei uma apresentaçãozinha aí para falar da Estrada Real. E a Estrada Real é um ícone aqui de Minas Gerais, com mais de 80% dos municípios aqui envolvidos aqui de Minas Gerais, ela está passando por dentro. São 169 municípios e dentro desses municípios a gente tem quatro patrimônios da humanidade, que é Ouro Preto, Diamantina e Congonhas, aqui de Minas Gerais e Paraty, que não vem o caso do Rio de Janeiro. E uma reserva da biosfera. Então, ela é a maior rota turística que tem do país. E ela tem um diferencial que, além de turística, ela é real. Então, é muito importante todo o recurso que a gente puder colocar e fomentar para esse desenvolvimento, que é super bem-vindo e super importante para mostrar o que Minas tem para a gente. dentro disso, a gente tem algumas ações que a gente faz independente, que é para recuperar os marcos, que é exatamente para dar uma diretriz e mostrar o caminho independente de GPS. A gente tem as mídias sociais e tem um passaporte que é para o cara carimbar e mostrar toda a parte que ele está fazendo para documentar esse passeio e fazer algumas anotações. O Estrada Real, ele quer participar e quer ajudar em tudo que for possível. E agora, nós, inclusive, com a Mil Sani, estamos participando agora da Rota dos Inconfidentes, que faz parte da Estrada Real, como o Crer, que é o caminho religioso da Estrada Real. E a gente tem que realmente desenvolver. Porque Minas Gerais é a materialização... A gente fala que a Estrada Real é a materialização da história nas montanhas de Minas. Então, é muito bacana. Quem faz, deve fazer. Quem não conhece, deve fazer. Aqui perto de Belo Horizonte, a 150 quilômetros do centro, nós temos, assim, num raio de 150 quilômetros, nós temos um encanto aí de estradas, de cachoeira, de ecoturismo, de igrejas, que é muito bacana. Convido todo mundo para conhecer o site da Estrada Real e para participar. Eu acho que Minas, assim, está na vanguarda do turismo. Temos tudo para fazer o melhor turismo do Brasil e a gente deixa isso desperdiçado. Então, eu acho que todo recurso que puder ajudar a fomentar é muito interessante. A Estrada Real tem uma parceria com um site que se chama Fazendinha, que é exatamente para o cara conseguir desenvolver e escoar a produção. E é um meio que vai somar a isso tudo, ao turismo, para o cara conhecer o produto, de onde que ele passa, direto do produtor. E num tempo de pandemia, que estamos rompendo aí, graças a Deus, conseguir escoar esse desenvolvimento turístico e artístico dos meios digitais. Então, é isso aí. Estamos junto com a Secretaria de Turismo, estamos junto com você, deputado. E pode contar com o Instituto de Estrada Real no que for para fomentar todo o turismo e desenvolvimento aqui da região de Minas Gerais. Muito obrigado. Daniel, nós que agradecemos a sua participação. Muito obrigado, de verdade. Grande abraço. Lembrando que tudo que for mencionado aqui, nós estaremos fazendo as anotações e depois vamos adequar a necessidade de tudo isso mais para frente, com projetos, com requerimentos e tudo mais. Seremos a palavra agora ao nosso querido deputado, professor Cleiton. Pode ser depois? Então, vamos ouvir aí o secretário Leônidas, secretário de Cultura e Turismo. É contigo, meu querido. Bem-vindo aí, mais uma vez, aos nossos microfones aqui da Assembleia. Grande abraço já de início. E vamos lutando, né? Sei que você está lutando, que você está viajando, você está correndo aí, como nós também. Seja bem-vindo, Leônidas. Muito obrigado, deputado. Mauro Tramonte, a quem eu já de antemão agradeço pelas várias iniciativas, projetos de lei que com certeza vão mudar e facilitar imensamente a gestão do turismo em Minas Gerais, tanto para o governo como para o setor empresariado, o trade, que é o que mais nos interessa ainda. Muito obrigado. Nós estamos num momento de comemoração, expectativa e com um planejamento muito interessante. Eu gostaria de falar sobre isso rapidamente. Nós, pela primeira vez, apresentamos um crescimento de 19,7% do turismo em Minas Gerais. Estamos aí na frente dos destinos tradicionais, de praia e até mesmo de São Paulo, crescendo 10% acima da média nacional. Se deve muito à capacidade de articulação do trade, também à premiação que nós ganhamos do bulking de ser Estado que mais bem acolhe. Enfim, uma junção de forças de Assembleia, governo de Minas, equipe da Secult, que realmente tem feito uma diferença imensa dentro do Reviva Turismo, nessa alavancagem da retomada. Eu tenho falado isso muito onde eu vou, tenho trabalhado muito para a questão da gastronomia, deputado, que é importantíssima. 30% das pessoas que vêm à Minas vêm pela alimentação, pela cozinha mineira. Nós temos agora, é importante destacar também, o Decentra Cultura, que vai permitir com que os 150 milhões que são disponibilizados todo ano pelo governo de Minas da Cultura, possam ser objeto também de festivais da cultura alimentar, mas efetivamente da cozinha mineira, essa lei está em aprovação. Eu já conto com o apoio, peço o apoio dos deputados da Comissão de Turismo e Gastronomia. O deputado Mau Tramontes esteve conosco na Comissão de Cultura quando eu apresentei o projeto e acredito que em breve nós teremos mais um mecanismo de fomento no Estado de Minas Gerais. E temos previsão até o final do ano, por isso que essa legislação que o senhor tem feito, deputado, com a Comissão de Turismo é muito importante para nós. Nós temos cerca de 14 milhões de reais esse ano, 10 milhões oriundos da Vale, mais 4 milhões e meio de campanhas publicitárias de promoção de marketing nas redes sociais, marketing na TV, mais de 300 rádios, para promoção de Minas Gerais dentro de Minas Gerais, e já iniciando em novembro, na segunda semana de novembro, já está definida essa data no calendário nosso, nós iniciamos também a segunda fase do projeto Minas para Minas, Minas para o Brasil. A meta é que a gente continue crescendo, reviva, prevê 100 mil empregos até o final do ano que vem, e que nós estejamos entre os três principais destinos e chegamos a primeiro lugar já na arrancada. Então, eu conto muito, muito com a Assembleia de Minas, muito com o trade, que tem sido parceiro de primeira hora, a Estrada Real, enfim, Alexandre, Magno, da nossa Associação Comercial, enfim, para que a gente possa ter uma curva cada vez mais crescente, porque eu costumo dizer, e disse isso aqui em Araxá, onde também estive em Uberaba, nós estamos na moda, nós somos tendência, Minas tem cachoeira, por isso que nós batemos todas as praias agora, nesse momento, cachoeira, eu disse hoje, as pessoas riram muito, mas cachoeira leva o barco, e o mar ainda tem aquele negócio de você estar em contato com as outras pessoas, em um lugar onde a plataforma Google, 62% das pessoas dizem que nós queremos lugar aberto, afeto, que Minas tem demais em volta da nossa cozinha, eu acho que a moda chegou, nós estamos na moda, a pós-pandemia será, é o momento de Minas Gerais. E estamos aí à disposição, deputado, para a discussão, nós vamos continuar aqui, estou aqui com a Milena, também a meu lado, nós vamos continuar na discussão para o pastor e esse mecanismo tão importante, que eu acho que nós precisamos, sim, de juntar forças todos para reativá-lo, para fazer com que ele funcione. E eu também tenho uma proposta a dizer, deputado, e conversei com o governo, com o secretário Matheus Simões, e é preciso que a gente pense no pastor também, na alteração dele, para que ele possa receber, a exemplo do Fundo Estadual de Cultura, receber recursos de dedução de CMS, para que a gente possa captar recursos e abrir editais para fomentar o setor de turismo, sobretudo o setor de eventos, que sabemos nós, todos, sofreu e ainda sofre as consequências duras da pandemia, junto com os bares e os bifes, e tudo o que se relaciona às festas, às festividades e eventos. Muito obrigado. Obrigado, nobre secretário. Um grande abraço aí para te informar que nós conseguimos aí, que os nossos colegas e deputados tiveram aí um bom senso e a sensibilidade de aprovar em primeiro turno o nosso projeto 1157, que possibilita que nós possamos fazer propagandas para a cultura, o turismo, em outros estados, o que a gente era proibido até então, está proibido até então. Nós não podemos fazer, então, já foi aprovado em primeiro turno. Nós vamos agradecer as comissões, que estiveram analisando, e todos os deputados que votaram por, não houve voto contrário, nem em branco, no primeiro turno nós temos certeza que o segundo também será da mesma maneira para a gente colocar em prática. E também, né, informando sobre o nosso projeto 3037, que determina que sejam destinados os 10% dos recursos arrecadados com as novas concessões de rodovias ou permissões do Estado para o investimento do turismo, secretário. Essa é a emenda que nós, aliás, é um projeto que nós estamos apresentando. Mas a gente vai discutir isso mais para frente também com os outros deputados e as comissões. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra também. Obrigado, Milena, também, que está juntinho aí. Gostaria de passar a palavra agora. Um abraço, Milena. A Milena vai querer falar? Milena, você vai querer? Muito obrigada. É só agradecer mesmo a oportunidade e reforçar o que o secretário Leônidas disse, que estamos juntos aí para construir, para dialogar com todo o trade, né, e fazer acontecer cada vez mais o que a gente sabe da importância do investimento no turismo para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, agradeço, deputado, a parceria e todos aqui presentes. Grande abraço, Milena. Obrigado aí pelo carinho. A palavra agora para o Guéber Soares. O Guéber Soares é o superintendente da Central de Administração Financeira, representando Gustavo Barbosa, secretário de Estado de Fazenda. Guéber, o microfone está aberto à sua disposição. Boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer, em nome do Gustavo Barbosa, o convite para participar dessa reunião e espero poder participar com ações aí para fomentar esse fundo de turismo. Nós estaremos à disposição, e é um setor que sofreu tanto com a pandemia que merece, com certeza, um apoio para poder fomentar as ações aí e um setor que tanto gera empregos, né? Então, é uma oportunidade ímpar para a gente poder fomentar isso aí. Obrigado. Muito bem. e depois as perguntas poderão ser dirigidas e nós vamos fazer ao Guéber. Passar a palavra, então, ao Sr. Rubens Amaral, superintendente de diretoria do comércio BDMG, representando Sérgio Gusmão, diretor-presidente do BDMG. Rubens, o microfone está aberto. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a demais deputados. Secretário Leone, Desmilena, Alexandre, Daniel, que estão aí. O BDMG, ele já tem uma atuação, ele já acompanha o Fastor, ele é o agente financeiro do fundo, ele já trabalha uma dinâmica não só do Fastor, mas como de outros fundos estaduais também. A gente já tem uma expertise de trabalhar com esse tipo de recurso, oriundo das políticas públicas do Estado. O que da nossa parte aconteceu com a dinâmica do fundo é que, no passado, até em torno de 2010, a gente conseguiu fazer algumas operações com o fundo, foram poucas, mas o banco fez. Nós nunca conseguimos ter desembolsos mais relevantes para o setor do turismo, especificamente com o Fastor. O BDMG tem uma outra atuação com o turismo, vou falar um pouco dela também, mas, especificamente com o Fastor, a gente não conseguiu ter uma dinâmica mais relevante, mais significativa, simplesmente pela ausência de recursos disponíveis no fundo. O fato básico é esse. Eu entendo que toda essa remodelagem que está sendo feita na lei, que as pessoas estão pensando, elas são muito bem-vindas e são muito importantes para a gente poder ter a base para novas políticas públicas e para a gente, efetivamente, conseguir implementá-los. Porque a execução, lá na ponta, ela demanda que a gente consiga acessar as empresas de forma simples e de forma dinâmica. E que esse fundo, e eu acredito que esse é o papel dele, ele já venha com a segurança necessária para o BDMG conseguir realizar a sua atuação. Então, eu acho que, nesse ponto, o fundo, ele já... Ele seria muito importante para a gente poder potencializar as políticas públicas do Estado. A eventual reativação dele, a colocação dele no mercado. Agora, de fato, o BDMG, ele já tem outra. Ele já atua no setor do turismo, né? Ele... Existe um fundo federal, né? Vinculado ao Ministério do Turismo, que se chama Fugetur. Desde 2018, o BDMG opera esse fundo. O BDMG já desembolsou, de lá para cá, em torno de 113 milhões de reais com esse fundo. Permitiu a gente atender empresas do turismo em diversos setores aqui no Estado. Mesmo durante a pandemia, tanto em 2020 como agora, em 2021, o banco, ele continuou atuando junto a essas empresas. Em 2020, a gente conseguiu ter uma atuação bastante significativa, principalmente para as micro e pequenas empresas que estão sendo as mais afetadas pelas crises, né? O BDMG colocou esse produto na plataforma digital dele para atender o público de faturamento até 4,8 milhões de reais. E com esse público... E com isso, a gente tem maior capilaridade, né? Para estar nas empresas em todo o Estado de Minas Gerais. Agora, em 2021, no primeiro semestre, foi um semestre muito difícil, né? Em termos econômicos, né? Para o Brasil como um todo, as empresas, elas já vinham muito pactadas, né? Pela crise, desde março, desde o início, praticamente, de 2020. Então, a gente realmente teve maiores dificuldades nessa atuação no primeiro semestre, mas agora nós já voltamos a atuar. A gente ter os produtos para todos os portos de empresa disponíveis, né? Para a gente poder atender essas empresas, né? É claro que, do ponto de vista do BDMG, nós também somos bancos, essas empresas chegam no banco e elas passam por um processo de análise de crédito, um processo de discussão de garantias. E a gente conseguindo vencer essas etapas, como é normal em qualquer processo de crédito, né? Não tem nada mais nem nada menos que é pedido, né? O que a gente faz é que normalmente é prático no mercado ou é alguma regra operacional de algum fundo ou de alguma fonte de recurso que o banco atua. A gente conseguindo estruturar as operações, a gente tem atuado. A gente agora também voltou, conseguiu colocar novamente o produto fungiatur na nossa plataforma. Então, a gente já vem atuando com ele também e está novamente atendendo mil pequenas empresas, né? A gente já conseguiu desembolsar um valor, né? Esse produto continuará na nossa plataforma, não é desejo do banco descontinuar o produto, né? Então, a gente quer continuar com ele e dentro da nossa capacidade, a gente vem tentando prestar esse apoio ao setor nesse momento que ele é crítico, né? Agora, voltando para a questão do Fastur, eu entendo que a gente tem um fundo estadual, que ele seja dinâmico, que a gente consiga de forma simples, né? Atender as empresas, seria muito bem-vindo. Eu acho que o setor é muito demandante disso e o banco, ele está aqui à disposição para a gente poder trabalhar e continuar com a gente financeira do fundo e buscando realizar operações nessa proposta aí também. Muito obrigado. Agora, obrigado, querido. Agora, eu queria saber de você o seguinte, se você tem informação, vou ver se... Quais são os valores arrecadados e os valores que existem nesse fundo? Tem como você informar esse tipo de coisa? É, assim, o que a gente sabe é um valor orçamentário, tá? Talvez até o colega da Secretaria da Fazenda possa explicar isso melhor do que eu, tá? Mas o que a gente sabe é que existe um valor orçamentário que todo ano a Secretaria da Fazenda coloca na conta orçamentária do fundo, mas que é um valor irrisório, né? Realmente, mil reais é um valor que a gente não opera com ele. Mas, nesse caso, talvez até o colega da Secretaria da Fazenda pudesse dar algumas explicações mais técnicas de como é que dá a composição dessa conta orçamentária e de como é que isso... como é que dá essa dinâmica entre o orçamento e a execução efetiva dos fundos e do orçamento como um todo. Obrigado, meu querido. O Gervis, você podia informar, por gentileza? Obrigado. Na verdade, antes de vir aqui para a Assembleia, eu fiz uma consulta no balancete do fundo. Ele realmente, parece que todos os anos, aí nos últimos anos, o que vem no orçamento é só uma abertura de crédito, mil reais, mas ele tem uma disponibilidade. Ele tem uma disponibilidade pequena de 769 mil reais, essa disponibilidade do fundo hoje. Quanto? 769 mil reais. 769 mil reais. É. E o orçamento mesmo é só abertura e para poder fazer qualquer ação, executar alguma coisa, tem que suplementar. Eu acredito que, como esse recurso é de anos anteriores, ele, para ser executado, teria que ter uma suplementação para poder executar esse valor. Mas, pelo que está me parecendo, não tem mais, não está sendo arrecadado mais receita para o fundo. Muito bem. Passar a palavra agora para o Alexandre Carlos Brandão, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais, a BAV. Alexandre, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, deputado Mauro. Em seu nome, cumprimento os demais aqui presentes. Antes de iniciar a minha fala, eu queria agradecer muito o seu apoio para a PL 1155, que tanto nos afeta no setor de turismo e de enfrentamentos. O senhor foi brilhante. no ato de turismo e de enfrentamentos. Está meio falha. Está falha. Deu uma falhada. Vamos ver. Estão me ouvindo? Está bom. Então, a questão do Fastour, eu tenho uma opinião de uma maneira que ele pode ser efetivamente implementado, porque a lei fala em quatro pilares para ele, que é Implantação, Recuperação, Integração e Fomento das Atividades Turísticas. E essas quatro atividades andam juntas, elas estão sempre juntas. Só que, apesar de, desde 1994, ele existir, eu acho que as ações dele, nesses anos todos, foram praticamente nulas, exatamente por essa falta de recurso. Então, é uma ideia que me ocorreu aqui, que, dentro dessas modificações que estão sendo propostas, seja colocado algo, como foi feita a lei Aldir Blanc, de incentivo à cultura, que fez com que o recurso efetivamente chegasse até o destino final dele, que são os pequenos. O pequeno, no caso da Aldir Blanc, é pequenos editores de livros, no caso da gastronomia, editores de receitas, no caso, por exemplo, aquela pessoa que tem um artesão lá de resenha de costa, essas pessoas que têm que receber o recurso desse fundo estadual para que eles possam crescer dentro da sua atividade. E, consequentemente, apesar dele falar cidades históricas, falar estãs hidrominerais, isso fala até lá, eu acho que isso pode ser ampliado para outros destinos, porque até esse conceito de cidades históricas está mudando, a Secult está mudando ele, agora, histórico, parece que todas as cidades são, parece que eles vão mudar para a cidade do Barroco, alguma coisa assim, para não deixar discriminando as outras cidades, porque toda cidade tem história. Então, eu acho que essa ideia de trazer alguma coisa da Lei Aldir Blanc para implementar o recurso do fundo é muito importante. Eu acho que é muito importante. Me preocupa um pouco a gestão por parte do BDMG, que o BDMG não foi tão fácil assim para gerir esses recursos do Fungitur. Eu posso até falar por experiência própria, porque eu tentei três vezes lá e não consegui, e na Caixa Econômica Federal eu tentei uma vez e consegui. Então, não é tão fácil assim. Então, se eu não tinha garantias para dar para eles aqui, por que a Caixa aceitou minhas garantias? Então, me preocupa um pouco o BDMG, que não é esse mar de rosas para distribuir os recursos. Mas eu acho que são coisas pontuais que podem chegar no lugar comum. Mas a minha ideia em relação ao FASTU, que eu lanço aqui, é exatamente algo nos moldes da Lei Aldir Blanc. mesmo que não possa ser sem contrapartida, porque a Lei Aldir Blanc não tinha contrapartida, que essa contrapartida seja menor ou até subsidiada pelo fundo em parte. Então, é a ideia que eu lanço aqui. E, de qualquer maneira, a gente coloca aqui a abave à disposição para todas as consultas, todas as parcerias que possam ser feitas na divulgação. A gente tem rede no Estado todo, temos também o Sindetur, que está do nosso lado, e a gente pode ajudar a divulgar. Então, essa é a minha ideia. Muito obrigado pela palavra. Alexandre, você pode ter certeza que tudo está sendo anotado pela nossa assessoria de gabinete, e nós vamos estudar tudo com muito carinho. Pode ter certeza disso. Gostaria agora de passar a palavra ao Manuel Linhares, Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais, AB. Manuel, boa tarde. Abra o seu microfone, por gentileza. Pois não, sim, agora abriu. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a todos e agradecer o convite do deputado Mauro Tramotti, em seu nome. Saudar todos os deputados, cumprimentar o presidente da BH de Minas, que deve estar nos acompanhando, o Guilherme Sanson, cumprimentar a vice-presidente, que é mineira também, da BH Nacional, Érica Dumont, essa grande guerreira, hoteleira. Alexandre Sampaio, eu acho que ouviu o senhor falar, está aqui presente, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, em seu nome, cumprimentar a todos que fazem o treino turístico que estão nos acompanhando. Espero poder contribuir, deputado, para o debate sobre o Fundo de Assistência ao Turismo, o Fácil Tur, tema que é tão importante para o turismo de Minas Gerais. Nesse momento, quero comentar o senhor, pela maneira como o senhor, estou vendo o entusiasmo, a maneira como o senhor defende essa indústria que se chama turismo. Nesse momento, que estamos passando, com imensas tomadas das atividades turísticas, é necessário focarmos nesse objetivo, com firmeza, usando todas as nossas ferramentas, que estão disponíveis para estimular esse retorno. Por isso, é tão importante que todos os municípios façam sua parte, desenhando estratégias de apoio que possam dar sustentação aos empreendedores do turismo. Não apenas em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. A hotelaria e o turismo, deputado, até ano de 2019, estava indo muito bem. Quando chegou em março, com essa chegada dessa pandemia, que foi brutal para a economia e foi devastadora para o turismo, no caso da hotelaria, nós somos um setor diferenciado da indústria, do agronegócio. Nós não temos estoque para vender amanhã ou mais tarde. A cada noite, perdida, prejuízo total. Chegamos, só para os senhores terem uma ideia, a 80% da hotelaria fechada e esses 20% que ficaram abertos, ficamos com a ocupação entre 5% a 8%. E nosso ponto de equilíbrio é em torno de 50% a 60%, só para vocês terem uma ideia do prejuízo do turismo. Como sabemos, as restrições causadas pela pandemia trouxeram consequências graves para o setor da hotelaria. Alguns não resistiram e presenciamos o fechamento definitivo de muitos hotéis hoje em todo o Brasil. Desemprego e diminuição de rendas nas diversas cidades, especialmente nos menores destinos do país. Só para vocês terem uma ideia, na força do turismo, a cada quatro empregos, ou no Brasil ou no mundo, não é do turismo. Tenho certeza, deputado. se todos os deputados olhassem, com esse entusiasmo que eu estou vendo agora, estou presenciando, todo Estado tivesse um deputado como o senhor, eu tenho certeza que o turismo está sendo contado em outras vertentes. Precisamos muito de recursos financeiros, logísticas, para incentivar o turismo como atividades econômicas deste momento. Assim, estaremos estimulando, não apenas a empresa do turismo, mas a economia do modo geral. O turismo de Minas Gerais, um Estado tão rico nas suas instâncias hidrominerais, nas suas cidades históricas, o que tem um turismo muito forte, é como eu digo, cada região no Brasil tem sua peculiaridade. O norte, na Amazônia, o centro-oeste, com o Pantanal, o Nordeste, com essas velhas de praia, e Minas, com essa riqueza tão grande, eu tenho certeza que todo governador, todo prefeito olhasse para essa indústria, não só Minas, mas em todo o Brasil, nós não tínhamos um desempregado. Por isso, as estruturações e o fortalecimento do Fundo de Assistência do Turismo, o FASTUR, gerido pela Secretaria de Turismo, são ações fundamentais para incentivar o turismo, como atividade econômica, estimulando o desenvolvimento social e cultural dos municípios que recebem recursos do fundo. Queria destacar também a importância dessa audiência pública, pois já passou toda hora de toda a sociedade e os representantes do poder público estenderem a importância dos investimentos do setor do turismo. Contigo, deputado, nós estamos envelhecendo, mas não estamos vendo o turismo sair sempre de perguntar o que fazer, mas como fazer. É isso que nessa audiência pública tem certeza que será de grande importância para o turismo. Debater como é, debate como é, são importantes para o fundo de assistência ao turismo cumpra a sua forma como está sendo conduzida pelo senhor. Eu quero dizer para o senhor para encerrar minhas palavras, o turismo, essa indústria que só vende duas coisas, só vende felicidade e sorriso, não joga dejetos nos rios nem fumaça nas nuvens. Meu muito obrigado deputado por esse seu convite e a todos que estão nos acompanhando. Obrigado Linhares pelas suas palavras, muito obrigado aí pela participação. Eu vou passar a palavra para o nosso deputado, professor Cleito. Antes, porém, eu queria fazer uma, está chegando umas perguntas aqui ao Geber, você teria condições de informar se o fundo teve arrecadações, quanto que o fundo operou, algum momento arrecadou ou sempre foi só na letra da lei mesmo? Não, eu teria que fazer uma pesquisa, mas eu fiz uma pesquisa rápida e já tem uns anos que ele não está operando. Essa receita deve ser de anos anteriores que ele tinha uma participação do retorno do Fundese e teve uma modificação muito grande nos últimos anos nos fundos do BDMG. Então, acredito que ele não está tendo arrecadação alguma. Esse saldo deve vir lá desde 2015 ou até anterior. precisa ter uma forma de arrecadação mesmo, retomar uma forma de arrecadar nesse fundo. Se pudermos trazer depois e informar mais para frente, através de algum ofício, alguma coisa, a gente enviar para a gente poder ter subsídios aqui para apresentar na comissão. A gente pode fazer o levantamento dos últimos anos, o que foi executado e a gente passa assim. Ótimo. Obrigado. Com a palavra o nobre deputado professor Clayton. Boa tarde, presidente. Na pessoa do Roberto Luciano Fagundes, eu quero saudar todos aqueles que se fazem presentes nessa importante audiência, todos aqueles que estão nos acompanhando pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Deputado Mauro Tramonte e também aqueles que estão presentes aqui representando cada qual um setor, seja do setor privado, seja do setor público. Desde quando nós começamos a estudar e a nos debruçarmos sobre essa questão do Fundo Estadual de Turismo, eu identifiquei uma série de lacunas, uma série de problemas que fazem com que a gente chegue nessa situação do debate da discussão de hoje. Nós temos um fundo estadual de turismo para inglês ver. Essa é a questão. Ele não se sustenta, ele não é viável e ele está totalmente desconectado daquilo que se exige hoje em termos de questões orçamentárias, até mesmo da própria LOA, que nós votamos todos os anos aqui na Assembleia e, de repente, no momento mais grave, mais crítico do setor em toda a sua história recente, nós temos aqui a oportunidade de olharmos para esse setor e ajudar o setor exatamente através desse fundo. Eu sempre digo aqui, já disse isso em várias reuniões, que a gente não tem que ter vergonha de copiar aquilo que deu certo. Então, por exemplo, todo mundo aqui conhece o Carnaval do Rio de Janeiro, todo mundo aqui conhece o grande evento que é feito no Réveillon de Copacabana. Mas pouca gente sabe que esses grandes eventos que são promovidos em termos de cultura no Rio de Janeiro estão diretamente ligados a uma vinculação orçamentária que foi estabelecida quando da concessão das rodovias no Rio de Janeiro, proposta trazida aqui pelo deputado Mauro Tramonte através de um projeto de lei. Nós sabemos, inclusive, que já existem três lotes para serem concedidos aqui no Estado que tem a maior malha rodoviária do Brasil e o que que são 10% daquilo que vai ser estabelecido através dos pedágios perto daquilo que o turismo representa e daquilo que ele traz de benefícios em termos de geração de emprego, em termos de geração de renda e em relação também ao potencial que Minas tem. Eu trouxe aqui, deputado Mauro Tramonte, 16 propostas para que a gente coloque nesse fundo. Mas eu não vou falar das 16, porque a gente vai ter muito tempo para discuti-las, mas eu queria destacar alguns pontos e é importantíssima a presença do Geber aqui para que ele já possa levar a Secretaria da Fazenda e já ir discutindo, porque quando o Geber traz esses números, a gente fica assustado, como que o setor foi desprezado ao longo da nossa história recente. E esse governo, essa Secretaria, tanto a Secretaria de Cultura e Turismo quanto a Secretaria de Fazenda, tem agora nas mãos a possibilidade, a oportunidade de corrigir esse erro crasso. então, entre as propostas que eu coloquei, presidente, benefício fiscal de 100% da cota de doação realizada. Nós podemos criar aí incentivos fiscais, então, se uma empresa grande doa, por exemplo, 2 milhões para o fundo de turismo, para explicar para quem está nos assistindo, consequentemente, ela terá, por parte do nosso Estado, 2 milhões em benefícios fiscais. Uma outra proposta é um terço de arrecadação da Loteria Mineira para o Fundo Estadual de Turismo. Isso é para pensar, mas é uma proposta aqui e creio que isso aqui ajuda a efetivar a proposta anterior de uma espécie de lei Aldir Blanc, de uma lei, inclusive, tem que lembrar o setor do turismo que a lei Rouanet, ela, muita gente não sabe, mas ela encampa, ela abraça também determinados setores que estão ligados ao turismo. Receitas de multas decorrentes de infrações contra o patrimônio histórico e turístico e outras que vierem a ser criadas. Nós precisamos pensar, inclusive, em rever as leis diretamente ligadas à questão da preservação do patrimônio. E aí é algo que se casa com essa questão do nosso fundo estadual. É saldo de exercícios anteriores apurados no balanço anual, objeto de transferência de crédito para o exercício seguinte, que é algo que não está contemplado no fundo e algo que não acontece. Depois eu mando tudo por escrito, mas a gente vai construir aqui um escopo, mas são coisas que são diretamente inerentes à Secretaria da Fazenda que eu gostaria que juntos nós discutíssemos. E aí me dirijo ao nosso querido secretário Leônidas, que tem sido assim um guerreiro, um homem certo no momento certo, tanto é que os números de Minas que foram recentemente publicados em relação ao turismo são os melhores do Brasil. Minas foi recolocada na rota turística das grandes empresas de turismo. Leônidas colocou aqui várias vezes que há 12 anos, por exemplo, sem querer fazer propaganda aí, mas já fazendo para a CVC, há 12 anos nós não tínhamos na maior empresa, na maior agência de turismo do Brasil uma rota sequer para Minas Gerais e agora nós temos. Agora, secretário, não existe fundo de turismo que funcione sem comitê gestor. Comitê gestor, ele é essencial, fundamental para que nós tenhamos esse fundo que nós juntos, coletivamente, vamos pensar, vamos rever, vamos recriar, mas o comitê gestor, nomeado pela Secretaria de Cultura e Turismo, ele se faz fundamental já nesse momento para que esse comitê gestor, juntamente com a Secretaria, juntamente com a Assembleia Legislativa, juntamente com os setores que representam o turismo aqui em Minas Gerais, possam dar conta de fazer com que essa audiência pública não fique apenas em uma audiência, não fique apenas no plano das ideias, mas que se torne concreto, porque o setor clama por isso e nós precisamos salvar empregos, salvar a renda de muita gente e salvar muitos empreendimentos, porque salvar o turismo nesse momento é salvar a arrecadação e é salvar o Estado de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado, professor Cleiton, boas ideias, estaremos discutindo aqui, caso V. Exª queira colocar na comissão, para poder, aí a gente colocar, podemos colocar em projetos futuros. Vou passar a palavra então ao Ângelo Rezende, que é gestor governamental da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, que teria alguma informação referente àquela pergunta que nós fizemos anteriormente. Anjo? Pois não, às suas ordens. Boa tarde, deputado Mauro Tramonte, aqui é o cumprimento todos da mesa, boa tarde a todos e a todas. A pergunta que foi feita sobre os recursos alocados ao Fastur, eu tenho esse número, é o Fastur, ele existe desde 1994, 27 anos, e em todos os exercícios ele foi abertura orçamentária. E por determinação da própria lei do fundo, em 2009 e 2010 foi repassado algum recurso do antigo Fundes Estrada Real. E o valor foi de R$ 596 mil entre 2009 e 2010 para três empresas, uma de comércio, uma de meio de hospedagem e uma de alimentação, em Belo Horizonte, em Itabira e Lagoa Dourada. Foi o único recurso alocado nesse fundo ao longo desse período. e o fundo ele só faz sentido realmente se tiver recurso perene que possa alavancar a economia nessa parte do setor de turismo em Minas Gerais. É fundamental. E até lembrando que a própria Constituição do Estado coloca o turismo como prioridade e a própria Constituição fala da criação de um fundo. Então, um fundo muito importante para o setor que a gente atua. Obrigado. Eu que agradeço, Ângelo. Todas as informações estão sendo anotadas aqui para a gente discutir depois. Vou passar a palavra ao Roberto Fagundes. Ele é o presidente da Federação de Conveixo Ibirô do Estado de Minas Gerais. Roberto, obrigado pela presença. A palavra é sua. Boa tarde, presidente Mauro Tramonte. Boa tarde, deputado professor Cleiton. Devo dizer, inclusive, que faço das tuas as minhas palavras. E o parabéns pela posição, pelas ideias e pelas programações que colocou com muito conhecimento e com muita propriedade nesse momento. Nós sabemos, e cumprimento também a todos os membros aqui da mesa e aos nossos ouvintes, e nós sabemos que o setor de turismo é um dos mais afetados pela pandemia do Covid no mundo e particularmente no Brasil. E desde o início dos primeiros casos, as pessoas se isolaram em casa e cancelaram ou adiaram as viagens, causando um forte impacto nas atividades do setor, com fechamento de hotéis, agências de viagens, bares e restaurantes, transportadores, enfim, com enorme redução de emprego e renda. e isso, segundo o Ministério do Turismo, o faturamento do setor encolheu em torno de 60%, com queda de mais de 15% no número de trabalhadores. Os prejuízos, é lógico, foram enormes, estão sendo enormes, e os empresários, desde os micros até as grandes corporações, procuram um meio de reverter essa situação na esperança que a pandemia vai sendo controlada com o avanço da imunização. Para que voltem a respirar e retomem as suas atividades, é fundamental que tenham a disponibilidade de acesso financeiro. Nós vimos aqui o nosso colega da Abave, o presidente da Abave, Alexandre, colocando uma experiência própria que ele vivenciou, e nós temos outros casos de conhecidos nossos pelo Estado que foram até o BDMG à procura de um apoio financeiro, mas não conseguiram ser bem-sucedidos, porque o banco, como o próprio representante falou aqui, é uma instituição financeira e, evidente, segue todas as regras que as instituições financeiras têm. E, nesse período que nós estamos passando, desse um ano e meio, é claro que todos os micro, pequenos empresários com os mais carentes não têm condições de cadastro para poder se habilitar a qualquer tipo de empréstimo. Então, o banco deveria ter, encontrar uma forma de que eles pudessem ter um acesso melhor ou talvez considerar a sua produção até o final do ano de 2019, antes de ter começado essa loucura que nós estamos passando por ela e que está afetando a todos nós. o BDMG falou sobre o fungetor, que também é pouco utilizado exatamente em função dessas problemáticas e, no momento, nós vemos também o BDMG fazendo uma campanha intensa em todos os meios de comunicação com relação ao programa federal do Pronamp, que é também voltado para os micro, pequenos empresários, mas que tem também essa dificuldade de acesso a essa verba. eu sugiro, presidente Mauro, que talvez essa comissão possa fazer uma solicitação ao BDMG e talvez com uma ingerência da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Estado, para que eles nos passem, nos dêem um histórico do Fasturra até hoje, porque apareceu alguns dados aqui, mas nos dêem um histórico mais completo, principalmente de quem dentro do setor de turismo ele se habilitou e solicitou qualquer tipo de empréstimo, qualquer tipo de ajuda, não só com relação ao Fastur, mas com relação também ao Fungetur e com relação atual ao Pronamp, atual, que está em vigor e faz parte dessa campanha. Acho que com isso nós poderíamos ter uma condição de ter uma informação de como que o setor está reagindo a essa, entre aspas, disponibilidade que o setor financeiro via BDMG está liberando e está propondo. Como foi dito aqui, a lei nº 11.520 foi de 1994, quer dizer, tem 27 anos que foi no governo Itamar Franco que ela foi aprovada e, à época, a gestão era da empresa mineira de turismo, a Turminas, que foi incorporada à, então, Secretaria de Estado de Turismo no início do governo Aécio e nós, e agora está, a sucessora nessa gestão passou à SECUT, que é a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Então, nós temos que montar um grupo de trabalho e aí o professor Cleito foi muito específico nisso e tem toda a razão, um grupo gestor para poder ajudar a SECUT dentro das suas várias atribuições nessa disponibilização para o setor financeiro e para o setor de turismo dessas verbas que são fundamentais pelo momento que nós estamos passando. Então, a importância, presidente Mauro, a importância desta audiência pública, ela é de uma necessidade urgente para o tema desse nosso encontro que é a restrituração e fortalecimento do Fundo de Assistência ao Turismo do FASTUR. Parabéns, parabéns pelo trabalho, parabéns pela presença de todos. Obrigado, Roberto. Foi informar, Roberto, que nós já temos um requerimento aqui requerendo todos os detalhes do FASTUR, valores, arrecadações, etc. Estamos aí aguardando todas as informações para depois não vamos repassar todos também. Estamos aguardando. Foi um requerimento feito ao BDMG. Passa a palavra agora ao Matheus de Moraes, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais. Matheus, a palavra é sua, só abrir o microfone aí por gentileza. Olá. Pois não? Muito boa tarde a todos. Obrigado aí, deputado Mauro Tramonte, pelo convite para participar dessa audiência e aqui em nome da Brasel Minas, eu escutando aí todos, a gente vê como é que a gente tem um fundo que praticamente não emprestou nada para ninguém. E o Roberto acabou de chamar atenção para uma questão muito importante, que é a questão dos empresários, os pequenos microempreendedores, eles estão sem qualquer condição de conseguir empréstimo, seja em qualquer lugar. Então, é louvável o Recomeça Minas, aprovado aí tão rapidamente pela Assembleia, o Reviva Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo também, está sendo um esforço muito grande, mas a Brasel apresentou ao Fórum Permanente de Micro e Pequena Empresa, a FOPEMIM, uma proposta, uma minuta de proposta de empréstimo para negativado. O Geraldo Magela, presidente da Osseng, também entrou nessa ideia, nós fizemos uma minuta, apresentamos a Secretaria de Desenvolvimento, ele ficou parado lá, acabou que o Geraldo articulou com o deputado Antônio Carlos Arantes a apresentação, então a gente tem um projeto de lei que cria um fundo garantidor para empréstimo de negativados, aí, na Assembleia, ele está parado, ele foi designado para três comissões, é o PL 2857 de 2021, que ele trata dessa necessidade, porque, como o Roberto falou, está todo mundo moído, todo mundo negativado, não adianta ter um fundo, eu tive com o Gustavo Aladares, o deputado Gustavo Aladares no BDMG, e o pessoal nos explicou, não tem como o BDMG emprestar dinheiro para quem está negativado, porque senão o dinheiro dele encarece, é uma regra bancária, a saída para isso era a criação de um fundo garantidor que pudesse emprestar dinheiro para esses negativados, e seria, o que a Brasil fez a proposta é o seguinte, pega o empresário, fez a consulta cadastral dele, ah, ele deve oito mil reais, empreste os oito mil reais para ele, para ele limpar o nome dele, ele limpou o nome, aí ele vai correr atrás de um fungetur, de um pronamp, do empréstimo que for, mas seria simplesmente para limpar o nome desse pequeno empreendedor, porque sem isso, ele não recomeça Minas, ele não revive o turismo, se a gente não ajudar esse empresário que pagou um preço tão alto durante essa pandemia, principalmente o pessoal do turismo, turismo, eventos, bares, restaurantes, os hotéis, a gente não vai conseguir, não adianta, sem recurso, a gente não consegue, então peço uma atenção especial aí do senhor, de uma outra morte, de todos os deputados para esse PL 2857 2021, porque ele é uma forma prática de ajudar o setor a reviver, a recomeçar, é isso que eu gostaria de trazer aqui, deixo a Brasel à disposição de todos e também corroboro aí com Alexandre sobre o PL do transporte de fretamento, que é muito importante que a gente reverta isso aí, porque seria um grande atraso para Minas da aprovação dele no formato como está, obrigado. Obrigado Matheus, parabéns aí pelo trabalho que você faz frente aí à associação. Passar a palavra ao nosso convidado Alexandre Magno, vice-presidente da FEComércio, representando a Maria Luíza, presidente interina da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Alexandre. Boa tarde, deputado Mauro Tramonte, parabéns pela iniciativa, quero cumprimentar também os deputados aí presentes, professor Clayton, Gustavo Mitre, amigo Gustavo Mitre, cumprimentar o nosso secretário Leônidas, que tem feito um trabalho muito bom à frente da secretaria, onde ele tem dado a palavra e a oportunidade nossa da Federação de poder participar e trazer ideias e sugestões. Nós da Federação acompanhamos com os demais colegas que se posicionaram, a gente entende que esse fundo ele precisa mesmo ser revisto e adequado à situação que vivemos nos dias de hoje e a gente põe a Federação do Comércio, o SESC, o SENAC, nossas unidades à disposição de vocês, queremos sempre estar participando com vocês, dizer que quando a gente teve a oportunidade de sentar na cadeira no Conselho de Turismo presidido pelo Leônidas, dizer que a gente começa a entender muito mais sobre o turismo que não é somente os bares, hotéis e restaurantes, mas que toda a cadeia do comércio participa do turismo quando ele está sendo bem desenvolvido e no segundo plano até mesmo as indústrias, porque se o comércio vende, a indústria tem que produzir, então a cadeia toda ela se conecta. A gente acompanha também o nosso amigo Roberto Fagundes e o Alexandre Dabave que se posicionaram muito bem e dizer que a gente está à disposição de todos vocês, eu particularmente fico no Sul de Minas, vejo a importância que tem o turismo na região do Sul de Minas e dizer para vocês que a gente tem dentro do Conselho de Turismo e dentro da federação e de todos os sindicomércios que estão ligados à federação, feito uma campanha para que mineiro visite Minas. Afinal, se nós mineiros conhecemos nossas Minas Gerais, provavelmente a gente vai circular mais a economia aqui. A gente vê que muitas vezes nos feriados a gente visita Espírito Santo, Bahia, Litoral Norte de São Paulo e é importante sim visitar os estados vizinhos, mas se a gente puder fazer o nosso dever de casa, conhecer a nossa Minas Gerais um pouco mais, a sua grandiosidade, as suas riquezas, a importância desses turismos que existem, seja eles esportivo, religioso, gastronômico, de negócios ou mesmo cultural, todos eles têm a sua importância, a sua relevância, não só para, como eu disse, não só para os bares, para os hotéis, restaurantes, mas para o comércio de uma forma geral. Então, fica aqui meu abraço da nossa federação do comércio, o nosso apoio, deputado Mauro Tramonte, dizer que estamos com vocês e vamos aí levar essa imagem e essa fala do turismo para todos os mineiros. Muito obrigado. Ô Alexandre, nós que agradecemos, parabéns ao trabalho que vocês fazem aí na Fecomércio, de suma importância para toda Minas Gerais. Quando você toca em assunto que o mineiro tem que conhecer em Minas Gerais, a gente defende isso muito também, é o endoturismo que a gente sempre aí incentiva. Vou passar a palavra agora à Flávia, primeiro superintendente de políticas do turismo, da Secretaria Estadual de Turismo, Flávia. Boa tarde a todos, cumprimento a todos da mesa em nome do doutor Mauro. Eu gostaria de acrescentar que em 2014, essa casa aqui recebeu um debate público sobre diretrizes da política de turismo em qual nós debatemos. Lei Estadual de Turismo, Fundo de Turismo e Plano. A lei estadual nós conseguimos rever, o plano nós já tivemos, agora vamos ter um novo já lançado no ano que vem e o fundo é um instrumento muito importante. Nós sabemos que a realidade dos municípios hoje não é de ter um recurso significativo para investimento em turismo, não é uma pasta prioritária. Então, é muito importante pensarmos em novas fontes de fomento. Hoje, o turismo representa 571 setores da economia. É muito setor. A gente pode perceber isso, o quanto é devastador, agora durante, infelizmente, a crise, e podemos perceber a significação do turismo dentro da economia. Além disso, acho que é importante, foram mencionados aqui por vários parceiros do Conselho Estadual de Turismo, a importância disso enquanto diversificação econômica. É bom lembrar que hoje cerca de 75% das empresas turísticas em Minas Gerais são microempresas, e que dessas 11% são pequenas empresas. Então, aqui a gente está falando em diversificar, em fomentar que o nosso povo seja empreendedor, que ele seja capaz de investir e ser inovador. Já temos uma característica inovadora, e o turismo surge como uma das principais características e principais necessidades nas principais pesquisas pós-pandemia. Então, temos aí diversos motivos para repensar a atividade turística e investir. A equipe técnica da secretaria está disposta com alguns argumentos. Já foram mencionadas aqui algumas possibilidades, acho que nos cabe trabalhar em cima dessas possibilidades e promover um melhor desenvolvimento do turismo, pensando nessa questão de diversificação e de investimento. Mas também pensar nas formas de desenvolvimento, que esse fundo pode propor, infraestrutura. A gente precisa muito investir na infraestrutura aqui no turismo no Estado. A gente tem uma característica que serão as características mais procuradas pós-pandemia, que são turismo de proximidade. Como o secretário disse, fomos colocados pela BUC como um dos dez destinos do mundo mais acolhedor. Isso é algo que não se treina. Acolhimento é característica que o nosso povo tem, então temos que aproveitar isso. Então, encerre a minha fala apontando essas questões e mostrando a relevância da atividade turística na geração de emprego e renta para o nosso povo mineiro e falando sobre essa importância de a gente realmente trabalhar e pensar em formas de realmente efetivar o fundo que hoje ele existe, mas ele não consegue ser uma ferramenta que fomenta a diretriz do turismo no Estado. É isso, obrigada. Obrigado a você. Obrigado aí, Flávia. Ângelo, gostaria de usar a palavra, você já usou anteriormente, mas deixo a palavra ao Ângelo, gestor governamental da Secretaria de Cultura e Turismo. É, só salientar a importância do turismo em Minas Gerais, dado a sua grande influência na economia como um todo, e é um aspecto importante porque ela mexe com pequenas empresas, são grandes geradoras de impostos de trabalho. Então, acho que o esforço de todo mundo, de todo o governo da Assembleia e todos que participam, é alavancar recursos para fazer funcionar o turismo em Minas Gerais e, nesse momento de pandemia, resgatar até melhores indicadores que nós tivemos há pouco tempo atrás. A gente já tem apresentado números de melhoras, mas temos muito, muito a recuperar e até mesmo a crescer. Boa tarde, obrigado. Nós que agradecemos. Bom, nós estamos chegando ao fim da nossa audiência, então, eu gostaria só de fazer umas colocações aqui, né, depois de tudo debatido aqui, eu acho que nós temos o dever a proporcionar ao nosso turismo e à nossa gastronomia todo o apoio necessário e eles precisam. Temos que colocar esse fundo para trabalhar, para funcionar. Não se pode aceitar que um fundo criado por lei seja simplesmente esquecido e deixado de lado, né, gente? Se existe aí, tem que operar, tem que ser um mecanismo de crédito para aquilo que foi criado. Bom, ele é tão complexo ou esquecido que poucos aí sabem o que é feito dele, né? Quais são as empresas que foram beneficiadas, o que foi, valores, o que está sendo arrecadado, o que não foi. Bom, se o nosso passado não foi utilizado como determinado em lei, que não é um favor, é lei, tem que se cumprir, porque existe, não tem mais o que se fazer do passado. Mas, daqui por diante, tem que ser utilizado e não poderemos voltar atrás com certeza, né? Então, podem ter certeza que tudo que aqui foi discutido será matéria de estudo para apresentação de novos projetos, requerimentos, a vários órgãos, o quanto necessário. Porque nós temos que fomentar. Se nós não tivermos um incentivo ao turismo, nós não tivermos um incentivo à gastronomia, não tem o que fazer. As coisas vão caindo do céu. Como nós estávamos discutindo com o Leônio esses dias, com a Secretaria, muito trabalho a ser feito. Minas Gerais não é um Estado pequeno, não é um Estado que tem poucas oportunidades, é um Estado muito grande, é uma coisa, a dimensão é magnífica. Então, como a gente sempre discute, nós não podemos fazer aqui somente para o Estado, para a região norte, para o Jequitinhonha, para a região sul, para a região sudeste, o turismo e a gastronomia tem que ser para todo o Estado. Como todos disseram aqui que a quantidade de empregos, o que proporciona na economia é uma coisa magnífica. e quando se fala em empregos, nos incentiva muito mais ainda a trabalhar por esse setor que nós não podemos deixar morrer. E se depender da nossa comissão, o professor Clayton, do Mitre e outros que estão conosco, nós temos a certeza que nós vamos fazer a cobrança a quem deva ser feito, vamos correr atrás de recursos, vamos correr atrás de ideias, requerimentos, mexer em leis e projetos e assim por diante. Minas Gerais ficou muito esquecido no passado referente a turismo. Isso é verdade. Isso é verdade. Deixava-se que as coisas acontecessem, que nós recebêssemos os turistas, recebêssemos as pessoas e esperássemos daqui de ir caindo do céu. Só que isso acabou. Nós temos concorrências muito sérias, né, Fagundes, em outros Estados que oferecem muitas coisas também, mas nós não podemos deixar de mostrar o nosso potencial turístico e gastronômico aqui nas nossas Minas Gerais. Então, eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer uso da palavra novamente, mais alguma coisa? Bom, informar que essa reunião poderá ser acessada no portal da LMG e os requerimentos de um dos seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos, selecionando aí a comissão, o dia e a hora do evento. Portanto, a gente espera que aqueles que não puderam estar presentes, que a maioria, todos estiveram presente aqui, todos nós convidamos, eu acho que é um assunto tão interessante, é uma matéria tão importante para todas as Minas Gerais que nós tivemos praticamente 99,99% aqui de presença, viu, professor Cleito? Então, nós agradecemos a todos, cumprindo a finalidade da reunião, a presidente agradece aí a presença dos parlamentares, dos convidados, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado e até a próxima.